Os moradores da rua Ivo Tomazone, no Morro da Cruz, em Pato Branco, voltaram a pedir providências no local neste final de semana. Desta vez, um caminhão arrancou um poste, deixando os moradores, por boa parte do sábado, sem energia elétrica. Fabiano Ostapive, um dos moradores mais antigos da rua, onde sua família reside há décadas, acredita que uma solução para tornar o lugar mais seguro seria transformar a rua Ivo Tomazone em mão única. Essa reivindicação já é antiga, a gente já pediu várias vezes para a prefeitura para que nesse morro fizesse ou mão única, ou resolvesse a questão do passeio ali também, as calçadas, para que o pedestre não precise andar nessa mão dupla aqui, que é muito perigosa. Mas até hoje a gente não conseguiu resolver isso. Já tivemos aqui uma lombada, já reduziu um pouco o número de acidentes graves, mas ainda assim acontece muito esse tipo de situação. Então o que a gente reivindica, eventualmente, é uma mão única aqui, e resolveu o problema do passeio.